Uma espécie de árvore nativa da Mata Atlântica do Vale do Rio Doce, extremamente rara e em extinção, foi descoberta em Governador Valadares. A planta está dentro de uma escola no bairro Santa Paula e virou centro das atenções. A descoberta foi na Escola Estadual Alexandre Peixoto da Silva, que as ciências de cada área do conhecimento dos ensinos fundamental ao ensino médio, não inclui botânica, sabemos. Por isso, foi chamado o professor Reinaldo Duque, doutor em botânica e estudioso das espécies nativas da Mata Atlântica. O vice-diretor foi quem desconfiou da árvore misteriosa. Não tinha a menor ideia, porque eu vi a primeira floração dela, foi em agosto, que é época que os espécies também florescem, né? Aí ela me chamou a atenção pelo fato de ter laranja, eu pensei que era até um cipó de São João, com laranja, né? Aí eu conversei com outro funcionário aqui da escola, né? Aí eu falei assim, amigo, será que aqui existe pilaranja nessa região? Eu falei assim, eu desconheço. Aí fomos nós dois tirar foto, começar a pesquisar, pesquisar, até encontrarmos e percebermos que era realmente uma planta realmente rara. A planta foi encontrada nesse terreno mais acidentado da escola estadual Alexandre Peixoto, aqui no bairro Santa Paula, em Governador Valadares, e agora o botânico faz a colheita da planta que está em processo de extinção, criticamente em extinção, né doutor? É isso aí, essa é uma espécie criticamente ameaçada de extinção, né? Só tem dois registros dela oficial em herbários e foi descrita aí recentemente, em 2012. Então, uma espécie, eu particularmente nunca tinha visto ela pessoalmente, só da literatura. Então, uma surpresa muito grande encontrar essa planta aqui. A reprodução da planta não é tão simples. A espécie rara precisa de uma outra próxima para a fecundação. E se é rara, encontrar um exemplar não é fácil. Essa planta, ela é uma... Essa espécie é hermafrodita, então a gente percebe que nas flores ela tem órgãos masculinos e femininos, mas ela não faz autofecundação. Então, no caso, esse indivíduo sozinho, ele, a gente está vendo aqui, ele tem flores, mas não tem frutos. Ou seja, ele precisa de um outro indivíduo para que haja a fecundação trocada, né? E que ele possa desenvolver frutos. Então, isso para a gente já indica o quão rara essa espécie é, né? Ela não está encontrando parceiro aqui para se reproduzir. Da mesma forma, como ela veio parar aqui espontaneamente, a gente imagina que ela possa ter sido trazida por passarinhos, né? E germinou, nasceu aqui. Isso indica para a gente que essa espécie está se reproduzindo, apesar de ser rara, só ter quatro, cinco registros dela, né? E com uma população bem restrita. Tão raro quanto a espécie é descobrir uma árvore no pátio da instituição de ensino. O botânico colheu ramos com folhas e flores. Só de encontrar esse aqui, esse registro, a gente já vai organizar aqui com a equipe da escola, né? Para elaborar uma nota científica, para reportar oficialmente esse registro dessa espécie. Vamos depositar ela em herbário, formalmente. Mas a gente precisa popularizar essa planta, que ela é praticamente desconhecida aqui na nossa região. Em Valadares, que tem aqui como espécies, vamos dizer, símbolo, como a figueira ou os oitis, nós temos aqui uma espécie que é nativa da região, que só ocorre na região, e que o Bé batizado, inclusive, em homenagem ao Rio Doce, né? Então a gente precisa popularizar essa espécie de políticas públicas voltadas para a conservação dela. A curiosidade desse exemplar, ainda sem apelido, é outra hipótese de popularização da árvore. Essa espécie aqui é uma espécie rara, endêmica, da Mata Atlântica, aqui do Vale do Rio Doce. O nome dela é Sphinctantus fluviduces. Esse nome, fluviduces, em latim, ele se remete ao Rio Doce, exatamente porque ela foi encontrada aqui. É muito gratificante, muito feliz para a gente. A gente fica feliz, né, de poder ter essa planta aqui com a gente, que pode contribuir ainda mais para o estudo dos nossos alunos, né, falar com eles sobre as plantas que podem existir em extinção, trazer a comunidade mais para a escola e trazer também uma equipe mesmo para estar pesquisando mais sobre ela. Então é muito gratificante e fico muito feliz. A espécie descoberta não é parente dos ipês. Nativa e endêmica da Mata Atlântica, do Vale do Rio Doce, tem poucas coletas na região de Belo Oriente, Braúnas e Governador Valadares. E é da mesma família do Genipapo. Inclusive, os frutos são bem parecidos. Nas pesquisas que nós fizemos, vimos que ela possui um fruto bem pequenininho, né, mas ela precisa de outra espécie para ela também se reproduzir. Mas ela produz, aí nem sabem se pode fazer doce dela, se ela é própria para o consumo, vai ter que realmente fazer uma pesquisa mais aprofunda sobre ela. O frutinho dela parece um Genipapo, a gente não conhece as propriedades dele. Será que é comestível? Ou pode ser que seja uma planta medicinal também. Ou seja, são vários potenciais de uso dessa espécie que a gente praticamente desconhece. Ainda mais numa região tão devastada historicamente, essa espécie, por isso que ela está criticamente ameaçada de extinção.